Voltando pessoal, a final aqui, o celular tinha descarregado a bateria, coloquei um pouquinho, vamos ver se dá pra filmar o finalzinho Já tá 16, o pessoal de Assis lá o veinho 16 a... 8 Acaba 24 Firmar o restinho aí Uma passou e ficou na taba, ficou fácil de jogar Dupla de Assis com a bola vermelha aí que tá na frente Aí ó, conseguiu dar um primeiro aperto a vermelha Rolou e encostou Desceu o balinho Desceu o balinho e se lascou É, a branca não tá aguentando a Dupla não Engroxei 16, vai perder 6 na jogada O senhorzinho ali eu vou falar pra você, viu Tem igual não, ó 4 Tem 4 Difícil caber a outra bola pra você, vai tentar rolar pelo jeito O senhorzinho aí eu vou falar pra você, vai chover Puxa a prancha, pega de pancada nas bolas certinho Fenômeno Estão já calejados de jogar esse jogo, esse não cansa Faz ele querer virar meio forte ali pra pular Deu uma largadinha Não cabia mais que 4 Jogou a última bola Traz a ripa Faz o risco E sorte o jogo Vem se eu for Vou passar por aqui Opa Ele vai bater a bocha Precisão Olha a tática dele Joga a bola mais longe E eles vão bochar porque tem vantagem de bola A 20, a 8 Jogar para perder pouco Estão jogando para perder só 2 O jogo aqui Uma tática muito interessante E foi embora Largou a partida Foi esticar a bola, largou Foi esticar a bola Foi esticar a bola Foi esticar a bola Foi esticar a bola Acho que vai perder mesmo assim Pegou o bolo Ficou para o ponto Mas aí O senhorzinho aí vem Perigou já ganhar no tiro Fez 2 Foi a 22 a 8 Dificilmente perde Vai que se pega na foto Os caras tomam Olha aí Jogar para a frente Jogar para a frente Os caras tomam Marcos, sai tudo aqui Agora é tarde 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 No canto No canto é nosso No canto é nosso Chegou A vermelha no mapa Tira algum coelhinho da cartola Tira algum coelhinho da cartola Tira o cabelo E desce o meu papo Tira o pessoal Vem Vem sabe jogar Olha lá Olha lá A esperteza Jogou Fechou o quadro Deu um Deu um Deu um Deu um Deu um Deu um Quatro Precisa de dois Puxa o maco Tira as duas Puxa Ai Ai Tá bom Teve jeito Final Vem ali Fez chover E mereceu Acabou com o jogo Esse aqui é o Boche Paraná O pessoal ficou até o final Assistiu Torceu A casa cheia Até o fim É isso aí pessoal Agora Só alegria Só alegria Perguntar quantos anos aquele velho tem Aquele desgraçado Lá joga demais Você é louco Luciano Galo Parabéns Parabéns O senhor é o O senhor João Costa Fechou o V Aqui também ficou o segundo Renato É Araruna O senhor é de onde O senhor Assiste ao Quantos anos o senhor tem Perguntar 64 Joga com uma facilidade Essa Bocha aqui Que Deus me livre Aqui também o parceiro dele De Assis De onde o senhor é Assis Seu nome Luiz Vieira Luiz Vieira Campeão aqui do Bocha de Moarama Do Paraná Esse Campeão Jogou demais Mereceu Parabéns Alô pessoal E aqui a festa Continua Um abraço Acho que agora Eu vou fazer uma demonstração Aqui Jogar umas bolas